Não deixem de ativar as notificações do seu celular e também no PC para não perder mais os vídeos. Opa galera, aqui no AnoPlay, sejam bem-vindos a mais uma Olimpíadas MCPE 2016. Estamos aqui com o segundo vídeo, mais quatro modalidades do grupo 2. Estou aqui com a Argentina. E aí Argentina, beleza? Tudo bom? Estou aqui também com a... Eu falo Alemanha, Alemanha, Alemanha. Bom dia, eu sou o Jack. Yeah, o Jack está aqui agora. Brasil! Eu vou ganhar desse estanga de novo. O Brasil está em alta vantagem e também estou aqui com o Jeff, meu ajudante. Bora lá, hoje teremos quatro modalidades. Lançamento de dardos, tiro esportivo, corrida de cavalos e esgrima. Primeiro, lançamento de dardos. Bora lá! Primeira modalidade, lançamento de dardo. O Brasil já está em sua posição. Você vai ter que ativar a TNT. Sai andando, vir para cá com o arco que está já em suas mãos. E tentar acertar entre a TNT e o vidro. O quão mais longe você mandar a flecha, mais pontuação você vai vencer. E lembrando que a pontuação vai ser o seguinte. Cada bloco para frente é o bloco. Uma, duas, três vezes cinco. Tá? São duas tacadas. A primeira não vai estar valendo e a segunda vai estar valendo pontuação. Pode ir. Chegou perto da TNT. Será que ele vai conseguir desse jeito? Ele jogou, cadê? Para onde foi essa flecha? Para onde foi? Cadê? Não! Se fosse pontuação, se fosse pontuação ele ganharia bastante. Agora vai estar valendo. Será que ele vai conseguir mais do que aquilo lá? Que lá foi só para aquecimento. Então se prepare. Pode ir quando você quiser. Deixa eu ver se a TNT está ok. Está ok. Pode ir. Saiu correndo. Ele está pensando. Chegou bem pertinho. Lançou. Lançou atrasado. Se fosse aquele lá ele teria conseguido. Ele conseguiu aqui, se não me engano, dez de pontuação. Quer ver? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Dez, dez vezes cinco, cinquenta de pontuações ele conseguiu. Então, sei lá, ganhou o Brasil cinquenta. Argentina, lembrando que o primeiro é só para teste e o segundo pontuação. Pode ir. Argentina está indo. Chegou perto. Uai! Ele jogou na TNT no confio. Se estivesse valendo, ia ser zero de pontuação. Volta lá para agora valer a pontuação. Já que você já tem experiência, agora tome cuidado na hora de lançar. Pode ir. Argentina passou, andou, chegou perto. Passa no... Ih! Ele não esperou, não esperou, mas vamos ver aqui a pontuação dele. Não pega, não pega a flecha ainda. É, aqui, três. Três vezes cinco, quinze de pontuação. Terceiro atleta está aqui em sua posição, Alemanha. Lembrando de novo, hein? Primeiro, não vai estar valendo. Segundo, você pode ganhar a pontuação. Então, dê o seu melhor. Opa, não manda ainda não. Deu o seu melhor, hein? Em três, dois, um. Pode ir. Alemanha saiu correndo, chegou perto da TNT. Pensou e jogou antes. Jogou antes. Se tivesse pontuação, seria um só, hein? Um vezes cinco. Mas, agora, você já está mais preparado. Tente acertar no local correto. Pode ir, Alemanha, quando você quiser. Alemanha deu sua largada. Saiu... Epa, epa! Chegou perto do TNT e... Uai! O que aconteceu? Ele jogou para onde? Cadê a flecha dele? Você jogou? Chegou dentro lá. Chegou dentro d'água. Está dentro d'água. Caiu dentro d'água! Caiu dentro d'água. Ele conseguiu zero de pontuações. Então, o único que pontuou aqui foi... Brasil. Acho que foi o Brasil. Brasil? Não, foi o Brasil. E é isso mesmo, a Argentina. O que é que você estava esquecendo da Argentina? Então, bora lá para a próxima modalidade, que é tiro esportivo. Segunda modalidade, que é o tiro esportivo. Vocês vão ter que sair correndo daqui, do local onde a Alemanha está. Acionar aqui a TNT. Após chegar aqui na TNT, vocês vão ter que saber o horário certinho de pular. Pulou. Caiu aqui. E não mexa mais para a gente saber a pontuação de vocês. O bloco do lado A e o lado B. Tá bom? Então, bora lá. A seus postos, Alemanha. Preparar, apontar e... Pode ir! A Alemanha saiu correndo. Tá indo, chegando, chegou. Chegou perto e pulou. Só que não conseguiu chegar no nosso objetivo, no nosso ponto, que daria a pontuação. Então, a pontuação dele foi zero. Lembrando que é uma vez só e não tem tentativas depois. Segundo atleta está lá preparado em sua linha. Quando você quiser, pode ir, já pode ir. Saiu correndo, ativou a TNT. E será que ele vai conseguir? Chegou lá. Uuuuh! Que que é isso? Ele foi lá para o sol. Ia falar que ele foi para a lua, mas chegou aqui. Parou, parou, parou. Certo. Ele conseguiu... Quatro vezes a metade desse daqui, que é um e meio. Seis. Terceiro atleta já está lá posicionado bonitinho aqui. O Brasil. Quando quiser, pode ir, já pode dar a sua largada. Brasil saiu correndo, ativou aqui a sua TNT. Chegou ali perto. Será que ele vai para o sol? Uuuuh! Ficou. Ele ficou no azul. Não conseguiu nem chegar aqui no nosso alvo. Então, foi zero de pontuação. Quando eu caí? Que eu não estou sabendo onde eu caí. Você caiu na piscina azul. Terceira modalidade, corrida de cavalos. Bora lá, participantes. Podem escolher qualquer um cavalo que vocês quiserem. Pera aí, volta aqui. Eu quero que um fique aqui, na parte azul. Outro nessa outra parte azul. E o outro aqui também. Lembrando vocês que vocês não podem sair da linha de vocês. Mantenham na linha de vocês. E vocês também não vão poder desviar. E também nem destruir. O piso! Não destruam o piso. É para cá, virado para lá. Tá? São duas voltas, tá? Quando eu acionar aqui. Eu vou acionar aqui para vocês. Vai ser melhor. Quando eu acionar aqui. Vão ser duas voltas. Vocês vão ter que passar aqui. Uma volta, duas voltas. E vem quem chegar primeiro. Primeiro, 30 pontos. Segundo, 20 pontos. O terceiro colocado vai ganhar 10 de pontuação. Então, fiquem apostos. Quando eu descer, vocês já podem sair correndo. Lembrando vocês. Vocês não podem sair da linha de vocês. Nem burlar os esquemas aí, tá? Qualquer coisa. Se acontecer, vocês vão ter que voltar. Pelo menos até onde vocês burlaram os esquemas. Em 3, 2, 1. Valendo! Corre, corre, corre. Primeiro lugar já está ali o Brasil. Nossa, o Brasil saltou ali fenomenalmente. A Alemanha conseguiu saltar. Mas a Argentina ainda está no final. O Brasil está em uma vantagem surpreendente aqui. Correndo mais do que tudo. Enquanto isso, os outros participantes estão quase chegando aqui perto. Mas ele conseguiu ter uma distância muito longa. Enquanto isso, ele está barrado. A Alemanha está chegando bem pertinho. Mas a Argentina está lá atrás ainda. Uau! A Alemanha conseguiu ter uma vantagem surpreendente. Passou aqui pelo Brasil. Mas eles estão juntinhos, juntinhos, juntinhos. Será que eles vão conseguir? Lembrando que ainda tem mais uma volta para ir. Opa! Ali, a Alemanha pegou a parte do outro. Mas ele conseguiu voltar. Mas o Brasil conseguiu uma vantagem surpreendente novamente. A Alemanha empacou ali em umas partes nas barreiras e não conseguiu avançar. O Brasil chegou ali na primeira barreira. Conseguiu saltar na segunda barreira também. Ele está indo muito rápido. Vai chegar. Enquanto isso, onde é que está o terceiro colocado? Onde está a Argentina? A Argentina está lá atrás. Chegando agora. Dando a sua primeira volta. Enquanto isso, a Argentina... A Argentina, o Brasil conseguiu chegar. O Brasil conseguiu chegar em primeiro lugar. Parabéns. E o segundo lugar? Cadê o segundo lugar? Será que ele vai conseguir chegar? Ou o terceiro lugar, a Argentina, vai conseguir alcançar a Alemanha? A Alemanha está correndo. Enquanto isso, a Argentina está ainda lá atrás, pertinho. Da onde a gente foi no salto em alturas. Eu acho que é ele. Se não me engano, é ele. Deixa eu ver aqui. Esse daqui. Quem que é? Isso. É a Argentina. E a Alemanha conseguiu passar? Não. A Alemanha está chegando perto aqui para vencer. Ele chegou. Conseguiu chegar. A Alemanha conseguiu chegar. Enquanto isso, o Brasil está na terceira volta nele. Aê! Então ficou em primeiro lugar, Brasil. Segundo lugar, Alemanha. E terceiro lugar, Argentina. Parabéns aí aos atletas. Agora partiu para a quarta modalidade, que é esgrima. Lembrando vocês que no episódio passado, do primeiro grupo, eu acabei fazendo o esgrima de uma forma diferente. Meio que PVP. Sendo que esgrima é se encostar, tem a pontuação e tudo mais. Me perdoem aí o pessoal, mas esse esgrima vai ser um pouco modificado aqui no jogo nosso mesmo, tá? Quarta e última modalidade, que é o nosso esgrima modificado aqui para o MCPE, tá? Já está ali um dos nossos atletas, o Brasil, posicionado lá naquele cantinho lá no fundo. E aqui também, nesse cantinho ali, a Alemanha, galera. Está ali a Alemanha posicionada. Aqui é PVPzão. Quem matou, venceu. Quem jogou o outro para fora da arena, venceu. Então tome cuidado. Cuidado mesmo, porque... Quarta e última modalidade, esgrima modificado aqui para o MCPE. Aqui vai ser um pouco diferente que o esgrima normal, tá? Já está ali o nosso primeiro atleta, Brasil! Uhul! E também aqui nesse outro cantinho aqui, Alemanha! É! Vão ser algumas disputas, tipo, Alemanha versus Brasil. Depois Brasil também, cada um vai disputar duas vezes. E cada vez que você vencer, vai ganhar 10 de pontuação. Lembrando, para vocês vencerem, tem que matar o outro ou jogar o outro para fora da arena. Quem sair, perdeu 0 de pontuação. Então, fiquem espertos, se preparem, que como está no passivo, vocês não vão precisar se alimentar e que vença o mais esperto dessa partida, tá? Então, em 3, 2, no 1, vocês já estão liberados para enfrentar um ao outro. 3, 2, 1... 3, 2, 1... O Brasil, será que a Alemanha consegue... Ixi, o que aconteceu ali? O que aconteceu ali? Não, eles estão enfrentando. Eles estão no confronto muito forte. Os dois estão tentando, mais do que tudo, atacar um ao outro. Só que a Alemanha está atacando muito mais. E o Brasil está tentando ganhar vantagem por conta do passivo para ganhar um pouco de coração. Mas a Alemanha não está deixando ele vencer. Está atacando mais do que tudo. Mas o Brasil também conseguiu! Levou vantagem e conseguiu vencer. Matou ali a Alemanha e conseguiu 10 de pontuação. Segundo duelo aqui de esgrima. Nossos participantes já estão no cantinho. BX já está no cantinho dele lá. O Brasil que venceu uma. E o segundo está aqui no outro cantinho. Está só aguardando. A Argentina. Brasil versus a Argentina. Quem será que vai vencer nesse duelo? Que é uma briga terrível. Bora lá. Em 3, 2, 1... As regras vocês já sabem que são as mesmas. Então se preparem. 3, 2, 1... A Argentina já deu o primeiro passo chegando perto da Alemanha. A Alemanha ficou ali... Oh, a Alemanha não. O Brasil ficou lá esperando. Deu o seu primeiro... É... Espadada. Está quase tirando a Argentina da arena. Será que ele vai tirar... Oh, já morreu! Brasil já matou ali. Foi muito rápido. Esse daqui foi muito rápido. O Brasil detonou com a Argentina em uma velocidade impressionante. Impressionante. Ele ganhou mais 10 de pontuação. Por enquanto, o Brasil... 20 que é o máximo de pontuação. Ele está com 20 de pontuação. Próximo, Alemanha versus a Argentina. Podem vir aqui na arena. Último duelo mortal de esgrima. Alemanha versus a Argentina. Lembrando que a Argentina está com 0 de pontuações aqui ainda. Pode ser que vença e também... A Alemanha conseguiu 0 de pontuações. Vamos ver quem vai conseguir a última pontuação aqui. Estão em 3, 2, 1. Espera aí. Eu vou falar. 3, 2, 1. Valendo! A Argentina já deu os seus passos iniciais. A Alemanha também está ali só analisando o seu inimigo. A Argentina está aproximando cada vez mais. Mas eles estão com medo. Eles estão pensando assim, o que será que eu vou fazer? Opa! A Alemanha deu o primeiro, o segundo ali. A Argentina! Deu um socão ali. Opa! A Argentina está batendo. A Argentina está feroz. A Alemanha está tentando ali, estraticamente, mas conseguiu acertar. Mas, opa! Conseguiram os dois acertar um ao outro. Mais um ali. Opa! De novo o outro. Os dois estão tentando enfrentar um ao outro. Está um bate, bate, bate para ali, bate para lá. A Alemanha está tentando jogar. A Argentina para o outro lado do ringue. Enquanto isso, a Argentina está parada. Opa! A Alemanha conseguiu jogar a Argentina para fora do ringue. E conseguiu 10 de pontuação. Parabéns aí aos dois. E encerra aqui a nossa parte aqui do grupo 2. E assim encerra a participação aqui do grupo 2. Quem será que foi o vencedor, o atleta vencedor de todas as oito modalidades. Em terceiro lugar... Ficou a Argentina! Argentina! O Pedro ali do lado direito. Parabéns, Argentina! Em segundo lugar... A Argentina ficou com 50 pontos, hein? Em segundo lugar, com 66 pontos... Alemanha! Alemanha! Ei! E em primeiro, com muitas pontuações à frente... 149 de pontuações, ficou aqui... Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! Vem, ué, ué, domina tudo! E assim, muito obrigada a todos os participantes que vieram pra cá. Muito obrigada ao grupo 1, obrigado pelo grupo 2. E não percam os próximos episódios, que ainda vai ter o grupo 3, pra pegar os finalistas, os primeiros que venceram aqui. Já estamos aqui com o Brasil e França na final. No grupo 3, não percam o próximo episódio, que essa semana vai bombar de Olimpíadas, galera. Final aqui, não percam. E deixa aquele likezão, galera, compartilha também pra que outras pessoas também possam ver. Obrigada a todo mundo que assistiu aqui. Nos vemos na próxima. Um grande abraço e... FOMOS! Esse aqui é o primeiro herói. E também mais o livro do Capitão América. E com esse livro aqui em minhas mãos, galera, a gente vai poder...